O que é isso aqui, meu amigo Chiron de Picos? Viu nós passando, já trouxe a panelada, a mão de vaca, misturou tudo, trouxe muito demais, não foi? Meu gordinho. O saqueiro aqui. O saqueiro, ó. Obrigado, meu amigo Chiron. É um prazer. Chegão, cadê o Chegão? Tamo aqui na cidade de Chegão, na terra de Chegão, no ar de Chegão. Meu gordinho. Tamo aí. Valeu. Show. Ciron tá online, viu? Da hora, garoto. Tá online o Cironzão. Muita porra, medão. No Instagram do meu amigo Devinho Locutor, convidando todo mundo pra rodada de Julho, no sertão do Ceará. Com certeza, meu amigo, Peste da Lama, diretamente em Garrafão do Norte, no Pará. Pará, em Serenho Arrochado, Peste da Lama. Primeira semana tem a vaquegada. Cadim, da KL Dinhas. Depois vamos até Boa Viagem no Ceará. Essa vaquegada aqui traz R$ 77 mil na premiação. Vaco Joaquim Vieira Lima. Depois vamos à vaquegada do Ratinho. É, eu tô lá. Racha RB, viu? Tô lá. Finalizada essa rodada, o Ratinho vai ser R$ 50 mil. Lá no Alã Mineiro, viu? Alã Mineiro, Mineiro Holândia. Tamo junto. Galera do Pará vai tá lá representando o meu deputado federal Paulo Henrique Gomba, o deputado da Vaqueirama. Tamo junto, galera. Alô, rodada Ceares. Rodada Ceares em Julho. Você não pode perder o que está lá, mas já confirmou a presença. Toda hora, olha o olhar. Olha o olhar. Show. Falou, amigo. Tamo junto.